Se tem Webmotors na área, tem lançamentos. Dá só uma olhada. Novo Nissan Sentra. O carro tá pra lá de diferente. Tem super esportivo na área. Um dos carros mais filmados por Hollywood. Ford Mustang. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez a Webmotors TV e dá uma olhada nessa novidade. E olha, a gente já chega com o novo Nissan Sentra. Sim, ele tá tecnológico, vem em duas versões e tá super diferente. Dá só uma olhada. Fala, galera, beleza? Olha só, depois de Honda Civic, que ficou um tempo fora do mercado e voltou, depois de Volkswagen Jetta, que ficou um tempo fora do mercado e voltou, temos aqui o novo Nissan Sentra. Outro carro que ficou um tempo fora do mercado desde o final ali de 2021. Ele volta agora em 2023 em duas versões de acabamento com preços entre 148 mil e 171 mil reais, que é o caso dessa aqui a mais cara. Hoje eu vou te mostrar o que ele ganhou de legal. Agora a gente vem aqui para a lateral, gostei bastante dessas rodas, elas são de 17 polegadas e diamantadas em dois tons. Elas têm tons de preto e tons mais cromados. E esse é um detalhe curioso porque as rodas são mais sóbrias, são mais conservadoras, talvez com o perfil do comprador desse carro um pouco mais tradicional. Mas tem um lance mais jovial aqui. A capa preta do retrovisor, tem nessa versão mais cara algumas opções de cores, são só quatro, né? Branco, prata, preto e cinza. Elas têm o teto preto que reforçam esse acabamento, ainda mais com essa subida do friso cromado aqui na porta traseira, que dá esse estilo mais coupé para o sedã, algo que outros modelos dessa categoria já tiveram e que o Sentra ganha agora. Destaque também para o porta-malas, que tem 466 litros. É um volume bem considerável para um sedã e dentro da média do segmento de sedãs médios aqui no Brasil. Bom pessoal, o espaço traseiro, olha só, o carro é bem espaçoso. A gente vai colocar na tela para você os dados de dimensões, vocês vão ver que ele é um carro muito espaçoso, muito confortável. Até para quem vem aqui atrás, embora o túnel central aqui seja um pouquinho alto, ele tem mais ou menos uns 6, 7 dedos, o espaço para as pernas é muito bom, mas para dois adultos, três já rola um certo aperto. Agora, se forem três crianças, está tudo bem aqui atrás. Esse banco, por exemplo, está ajustado para mim, eu tenho um i80 de altura e falta ainda uns 6 dedos para o meu joelho encostar e mais uns 4, 5 dedos para a minha cabeça encostar aqui no teto. Só que tem alguns poréns. Por exemplo, ele tem uma entrada USB do tipo tradicional, USB-A, aqui para você carregar um aparelho, e vidro elétrico nas portas, mas não tem saída de ar. São cinco saídas de ar lá na frente, duas nas pontas e três no meio. E a Nissan disse que a do meio talvez venha para trazer o ar aqui para trás, só que falta uma saídinha de ar aqui no meio e isso é uma coisa que não fica tão legal em um sedã médio como esse aqui, que custa mais de R$ 170 mil. Mas pelo menos você tem bancos de couro e um descansa-braço central com porta-objetos. Bom galera, é hora de dar um rolê com o novo 100 e eu vou começar falando sobre mecânica. Lembrando que esse carro manteve o motor 2.0 aspirado, agora recebe um câmbio CVT, inclusive está no L, eu vou colocar no D para ele ficar mais tranquilo. Motor 2.0 de terceira geração, que foi recalibrado para essa nova geração. Motor esse que na antiga geração tinha 140 cv e agora tem 151 cv e 20 kg de torque, que agora tem câmbio CVT, câmbio que tem uma pegada um pouco mais voltada para o conforto e não para a esportividade, assim como o motor. E falando em motor, a gente tem que falar de consumo. Na viagem de São Paulo para cá, até o Jardim Botânico aqui de Nova Odessa, fizemos uma média de 11.3 km por litro, ou seja, para uma viagem que a gente fez em uma hora, uma hora e quinze, em um percurso de quase 100 km, até que é uma média muito razoável, muito boa, considerando que a gente veio com o pé um pouco mais pesado, quase no limite da via. Se a gente estivesse vindo mais maneiro, talvez com o ar condicionado um pouco mais fraco, com uma pessoa só no carro, e não duas como o caso de agora, talvez o carro conseguisse ser ainda mais econômico, chegar e encostar ali nas faixas dos 15 km por litro. Teve colega que conseguiu chegar na faixa dos 15 km por litro, o que é bem surpreendente para um carro com motor aspirado, que não tem tanta tecnologia de motor, como tem os rivais que usam turbo ou até conjuntos híbridos. A direção é muito acertada para um carro como o Sentra, que tem essa proposta mais de conforto, de ser um carro um pouco mais sóbrio, um carro mais familiar, mas a direção me pareceu muito bem acertada na estrada, em curvas um pouco mais acentuadas, e a suspensão também me surpreendeu positivamente. Ela é muito bem ajustada, muito bem calibrada, por o nosso tipo de asfalto, que é prejudicado. Como agora, peguei uma lombada, ela absorve muito bem o impacto, e vale lembrar que ela tem suspensão traseira independente, o que é uma grande vantagem desse carro nessa categoria. Existem outros modelos que não tem a suspensão tão bem refinada, tão bem acertada quanto o Sentra, e isso me surpreendeu bastante, e é um dos pontos a serem considerados na hora que você for pegar um seda médio. A conclusão do vídeo é a seguinte, meus amigos, esse aqui é o novo Nissan Sentra, um carro global que foi renovado, ganhou uma nova geração, e que chega ao Brasil com preço competitivo, para incomodar quem olha para o Corolla, e que também pensa em um Civic, ou um Jetta, que custa um pouco mais caro, ou até olha com carinho para o Chevrolet Cruze, que é uma outra opção do segmento. Um carro de uma marca japonesa, de muita confiança, e muito bem acertado. V8 na área, e é daqui a pouco.